As cataratas do Iguaçu, fronteira entre Brasil e Argentina, são um espetacular sistema de cachoeira de 275 quedas ao longo de 2,7 quilômetros do rio Iguaçu. Gravados em uma parede do lado brasileiro, as cataratas, estão as palavras do Salmo 93, versículo 4, que diz assim. Mas o Senhor das alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes armas, do que os poderosos vagalhões do mar. Abaixo estão essas palavras. Deus é sempre maior do que todos os nossos problemas. O escritor de Salmo 93 escreveu suas palavras quando reinava os três. Sabia que Deus é o rei supremo sobre todos? Reina o Senhor. Ele escreveu. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Não importa quão altas são as inundações ou ondas, o Senhor permanece maior. O rugido de uma cachoeira é verdadeiramente um mar gestoso, mas é completamente diferente estar dentro da água em direção às quernas. Talvez você esteja nessa situação hoje. Problemas físicas, financeiros ou relacionais. Se torna cada vez maiores e você sente que está prestes a passar pelas quernas. Em tais situações, o cristão é alguém a quem correr. Ele é o Senhor. Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3 Efésios 3 Efésios 3 Abó�icos 1